Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo mega diferente aqui no canal Eu nunca tinha visto nenhum vídeo de look nem nada do tipo Mas por sugestão do Jonathan, um amigo lá do banco Um beijo Jonathan, você achou que eu não ia mandar beijo pra você, né? Pois é, lembrei de você, viu? Então eu resolvi gravar um vídeo mostrando três looks pra usar no carnaval Então gente, primeiro look, eu vou usar um look bem basiquinho Com a camisa É Tudo Vaca, da querida Evelyn Hag, né gente? Que é um amor, quem é que gosta, quem é que não conhece Evelyn Hag Então vamos lá Eu vou usar essa camisa, que é um croppedzinho Com esse short de cintura alta Deixa eu abaixar um pouquinho mais a câmera Então gente, o primeiro look será esse Bem folgadinho Eu tô usando um biquíni por baixo, né? Que é bacana, né? Pra quem vai ficar o dia todo na praia E vai ficar muito legal Eu coloquei um short jeans de cintura alta Porque, como eu vou usar já uma blusa mais curtinha Eu resolvi colocar um croppedzinho, né? É melhor colocar um short de cintura alta também E vai ficar assim E nos pés, ó, eu vou usar esse tênis da Nike Porque a gente precisa, né? De conforto pra poder andar bastante Então o look vai ser assim Então esse vai ser o primeiro look que eu já vou usar, inclusive, amanhã Vocês vão ver depois as fotos aí no Instagram E aí, homenagem à Evelyn Hagley Eu vou usar junto com algumas amigas lá do meu trabalho Então vai ficar muito legal E agora a gente vai pro segundo look Que vai ser uma opção pra quem quer curtir carnaval a caráter Então, gente, esse é o segundo look É um look pra quem quer ir a caráter Eu comprei essa fantasia de rainha de copas Eu adorei, ó Ela tem uma capa, ela só tá levemente amassada Minha hora eu tentei passar, mas não deu muito certo E ela é bem confortável Embora ela tenha essa capa, essas coisas assim Não acaba se tornando muito quente Porque eu tenho pavor de fantasia quente Que nem esse pessoal do Aves Bate Bola Pra mim não daria de jeito nenhum Eu comprei essa fantasia, pessoal Porque eu já tinha muito tempo que eu me fantasiava assim Pra carnaval, pra nada, sabe? Então bateu meio que uma saudade, né? Da época de criança Eu falei, cara, eu vou comprar uma fantasia esse ano Aí eu resolvi comprar de rainha de copas Que é uma fantasia assim, ó Bem bonita Vou mostrar pra vocês Estão vendo? Essa é a parte do vestidinho E eu vou usar com esse sapato aqui da Carmen Stiffens Que é um sapato bem baixinho, ó Como vocês podem ver Então dá pra usar de boa Ou pode usar também uma sapatilha preta ou vermelha Que fica super legal Então, esse vai ser meu look rainha de copas Pra curtir um pouquinho o carnaval Não sei que bloquinho, quando que eu vou utilizar Mas eu tenho que usar esse ano Você pode colocar uma fantasia Tanto com sapatilha Quanto com um saltinho mais baixinho Eu vou usar esse meu sapato da Carmen Stiffens Que é um sapato mais baixinho Então dá pra eu, tipo Aguentar o pique, né? Porque não adianta colocar um salto Que você não vai aguentar Vai chegar na metade do bloco Na metade da farra Que você vai estar querendo ficar descalço Então eu preferi colocar um sapatinho mais baixinho E mais confortável Então pessoal, esse é o meu segundo look de carnaval Com esse bocão vermelho Que tem tudo a ver E agora a gente vai para o terceiro look E o terceiro look é esse Um look também bem simples Bem verão Eu coloquei esse cropped rosa De manga ciganinha Ele é todo rendado Ele é lindo demais Eu amo esse cropped Foi bem baratinho Eu comprei em feirinha mesmo Tipo, custou algo em torno de 25, 30 reais Saiu bem em conta E vou usar também com short de cintura alta Né, gente? Porque Short de cintura alta é vida Estão vendo? Deixa o look mais comportadinho E esse short é lindo também Aí eu vou usar com esse cropped Em outro bloquinho Estão vendo? Só que dessa vez eu não vou usar tênis Eu vou usar uma rasteirinha Tá? Estão vendo? Vou usar essa rasteirinha linda Que a minha sogra me deu Também fica super legal com esse look Aí você pode colocar uma maquiagem mais extravagante Pode colocar uma maquiagem mais simples Tudo depende do seu gosto Lembrando, pessoal Que esse aqui é o meu estilo Eu gosto de me vestir assim De repente você é uma menina Que gosta de se vestir mais à vontade Ou gosta de roupas mais fechadas De usar calçadinho De usar vestido Gente, cada um tem o seu gosto Eu só tô aqui mesmo mostrando pra vocês Os looks que eu pretendo utilizar agora nesse carnaval Que são looks fresquinhos São ideias mesmo, né? Quem quiser usar looks parecidos Vai ficar super legal E se você tiver um look bem legal Que você vai usar no carnaval Manda sua foto pra mim no Instagram Me marca Coloca aqui no YouTube Que eu vou ter o maior prazer de ver também Os seus looks aí de carnaval Tá bom? Então é isso, gente Espero que você tenha gostado desse vídeo É um vídeo mais rapidinho Só pra mostrar mesmo os looks que eu irei utilizar Afinal, carnaval é época de alegria É uma época de animação Eu adoro carnaval Mas, gente, vamos brincar com consciência Se bebê não dirija Aquele lema de sempre Porque no carnaval, infelizmente Tem muito acidente por aí Ainda mais acidente envolvendo o carro Então, se bebê não dirija Vá de táxi Vá andando Mas não sai por aí fazendo besteira não Tá bom? E se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei pra mim Se inscrever no meu canal E de visitar meu blog Que é o www.taimafra.com Meu beijo, pessoal Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau E aí E aí E aí